Olá, tudo bem com vocês? Sou o Marcos Felipe, piloto do Old 64, equipe do Felipe Reis. E nesse ano de 2018 estamos com algumas mudanças, né? Eu agora estou com a parte de chão do meu carro, quem está fazendo é o Carlão, da PGL, né? Pessoa que já fez serviço pra mim há anos atrás. E o motor, quem está fazendo é o meu grande amigo Silvio Longo, né? Então estamos esperançosos que esse ano a gente, com essas alterações de regulamento também, a gente venha ter uma temporada, a melhor temporada até hoje, na Old 2018. E Marcos, o seu carro continua o mesmo no ano passado? É, ele continua o mesmo. Apenas o motor foi realizado pelo Silvio, né? O Carlão fez uma atualização a gosto dele no setup da suspensão, né? Os amortecedores continuam, os do Camelinho, né? Que agora são liberados outros também, mas eu continuo com o Camelinho. E esperamos que tenhamos uma boa temporada em 2018. E nessa primeira corrida, você largar em que posição? É, então, a gente veio apanhando esse final de semana inteiro. Tivemos problemas aí com freio. Aí ontem descobrimos no final do dia também que estávamos com o raviador ligeiramente estupido. Já fizemos a regulamento, arrumamos ele, né? Já vai estar... Agora esperamos que vai dar tudo certo hoje na corrida. E está um dia propício para acelerar, né? Um sol bem quente. É, então, todo mundo está falando que ia chover e eu falei, não, eu acho que não vai chover, vai fazer sol. Uma semana de sol, né? Bem sol e o público vai estar contente aí, porque com a chuva não ia dar certo. E aí, já está lotando essa aqui bancada, acabou de passar o desfile do São Paulo e do São Paulo. Muito opala, muito opaleiro. O pessoal vem massa para cá, para ver a categoria, né? Olha, eu vou te falar que nos últimos 30 anos interlagos no Campeonato Paulista, é a primeira vez que eu vejo público em nível de campeonato até brasileiro, é aqui em Guadustóquio. Um abraço a todos. Obrigado, boa corrida. Amém.